A Miraldino completa hoje 80 anos e, como sempre, continuamos apostados nos equipamentos agrícolas, no apoio e na atenção ao nosso cliente, que é fundamental. Portanto, há uma mensagem que eu quero deixar muito clara a todos os nossos clientes e amigos, a todos aqueles que eventualmente não o são, com a esperança de que o possam ser no futuro, é que há um conjunto de fatores que leva naturalmente a Miraldino a ser líder. Olá, cá estamos, mais uma semana. Hoje, no mesmo cenário, continuamos com chuva atrás de nós, ainda bem, embora vá já começando a atrapalhar alguns setores, não vamos entrar nesse discurso. Realmente, a chuva é fundamental, é muito importante e ainda bem que continua a cair na nossa região e vamos normalizando aquilo, no fundo vai-se configurando como um outono normal. Mas hoje gostava de vos falar um pouco das informações que temos recebido acerca do consumo dos produtos agrícolas, dos produtos, no fundo, daquilo que nós agricultores produzimos, fala-se numa diminuição dos consumos, tanto na parte da restauração como na parte das famílias em casa. De facto, percebe-se perfeitamente que existem implicações para, enfim, de todo o ambiente, a envolvência económica na parte alimentar. E é um facto que, quando se tem que cumprir obrigações, seja com habitação, seja com automóvel, seja com o que for, as famílias, o orçamento não estica e, de facto, tem que se tomar decisões e, muitas vezes, acaba-se por chegar ao supermercado e, enfim, comprar menos quantidade ou com alguma solução, ou alguma alternativa mais barata. E, de facto, falam-se... Mas este nome não é só em Portugal, enfim, está-se a generalizar. As notícias que temos, e os dados, no fundo, são de que, por exemplo, o setor do azeite está com uma diminuição em Espanha, que já chega a 50% do valor habitual de consumo, ou seja, tanto o Canal Horeca, que são os hotéis, cafés e restaurantes, como o setor privado, as famílias em casa, neste momento, reduziram para metade o valor, os consumos de azeite. Portanto, Espanha é o maior produtor do mundo, mas também é o maior consumidor do mundo, portanto, enfim. Em Portugal passa-se exatamente a mesma coisa, até por escassez do produto, como temos falado também em alguns programas em semanas anteriores. E nos outros setores, como carne, enfim, tudo está um pouco em readaptação, digamos assim. Ou seja, vai sair um novo orçamento de Estado em que realmente toda a gente ouviu falar da subida dos impostos, não é? Até da parte automóvel, por exemplo, os selos dos automóveis. Portanto, tudo isto significa menos orçamento disponível para as pessoas. Nós, durante décadas, não tivemos inflação, praticamente não tivemos inflação em Portugal, nem na Europa, e agora temos. Portanto, inflação, os ordenados vão subindo, mas se calhar não estão a acompanhar de forma proporcional os efeitos que a inflação vai tendo no valor dos produtos. Portanto, o cabaz alimentar das famílias, pelo que vamos sabendo, é o que está a sofrer mais. Portanto, aqui só posso deixar o apelo que é preferível às vezes fazer um esforço para comer bem do que andar a investir em produtos, como chegaram há dias notícias de garrafões vendidas em feiras que não têm azeite lá dentro. Tem algo chamado gordura. Isto nem sequer se pode chamar fraude porque não diz azeite no rótulo, diz gordura alimentar. Ninguém sabe o que é que está lá dentro, mas está a acontecer. Portanto, muita atenção, se calhar é pervível as pessoas pensarem bem antes de tomarem essas decisões porque a saúde custa caro. Portanto, são decisões que cada um terá que tomar, mas o setor agrícola português garante uma coisa que é qualidade. Portanto, vamos pensar nessas coisas todas e ver a melhor maneira de continuar com a nossa saúde primeiro. Muito obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma